Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretta, ginecologista e obstetra, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa de fertilidade. Existem exames que tem como eu fazer e vão dizer se a minha fertilidade tá boa ou ruim? Já deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito, que isso não custa nada pra você e me ajuda muito na divulgação do conteúdo, então, por favor, deixa o like aqui no vídeo, manda pra uma amiga aí que tá em torno dos 35 anos, assim como eu, e não tira isso da cabeça, a questão da fertilidade aos 35, e também me sigam nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, que eu sempre conto bastante sobre saúde da mulher, tem bastante conteúdo lá pra vocês todos os dias. Bom, cada vez mais as mulheres estão querendo engravidar mais pra frente, Então, se antigamente engravidar os 20 e poucos era comum, hoje em dia engravidar os 39 é muito mais comum. Só que existe esse pânico dos 35 anos, inclusive tem um vídeo que saiu alguns meses atrás sobre idade da mulher e fertilidade, que eu vou deixar aqui no card, em que eu explico o que é essa questão dos 35, eu preciso me desesperar, o que eu posso fazer, mas nesse vídeo aqui, que é complementar àquele, eu vou falar especificamente sobre os exames antimileriano e pesquisa de folículos antrais no ultrassom, que são dois exames que existem pra avaliar uma coisa que se chama reserva ovariana, que é, pela minha idade, a gente sabe que a reserva ovariana vai caindo ao longo dos anos, de acordo com a idade, mas independente da idade, tendo eu 31, 35 ou 40, existem exames que eu posso tentar entender se a minha reserva tá ok ou se ela não tá muito boa ou se ela tá muito boa? Sim, existem alguns exames, mas infelizmente eles não são exames super sensíveis, assim, que vão realmente nos dar uma resposta de se você é fétil ou não. Antes de eu falar dos exames, na verdade, eu preciso dizer que existem mil possíveis fatores e variáveis que podem fazer uma mulher não engravidar, inclusive o sêmen do homem que ela está tendo relações, né? Então, o problema pode estar na mulher, o problema pode estar no homem e o problema pode não ser descoberto nunca. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre ovário, sobre reserva ovariana, mas pode ser que esteja tudo ótimo com seus ovários e com seus óvulos e o problema seja outro, seja no útero ou seja na inflamação da pelve ou seja até com o sêmen do seu marido. Então, esse vídeo não é sobre toda a pesquisa de infertilidade e sim sobre a reserva ovariana especificamente. E só dá pra eu dizer que uma mulher, mesmo somando todos esses exames, não consegue engravidar se ela tentar engravidar e não conseguir, salvo raríssimas opções, como se ela não tivesse duas tubas, né? Ou não tiver útero, daí eu posso dizer que ela não engravida. Mas se você não tem nenhum problema e tá tudo bem, ainda assim pode ser que você não consiga engravidar. E eu só consigo diagnosticar uma infertilidade nesses casos quando você efetivamente tenta engravidar e não consegue. E o contrário também é verdade. Eu só consigo afirmar que uma mulher é capaz de engravidar se ela tenta engravidar e consegue engravidar. Porque existem, como eu disse, vários casos em que tá tudo bem e mesmo assim a mulher não consegue engravidar e é diagnosticada uma infertilidade. Então esse campo da reprodução humana, da infertilidade, desses exames, ele não é tão avançado no sentido de que várias vezes a gente não consegue identificar o porquê que não está acontecendo uma gravidez. Mesmo em situações em que os exames estão todos normais. E é importante ter esse conceito porque a pesquisa da reserva ovariana, esses dois exames que eu vou comentar aqui, ele também entra um pouco nesse campo. De forma que, se você faz uma pesquisa de reserva ovariana com um antimileriano e contagem de folículos, e essa pesquisa da ótima, da normal, não é uma garantia que quando você for tentar engravidar, você vai conseguir. E o contrário também é verdade. Se você faz uma pesquisa de reserva e vem com um antimileriano bem baixo e uma contagem de folículos baixa, não quer dizer que você não vai conseguir engravidar. Pode ser que você tenha esses exames ruins e, mesmo assim, engravide natural. Então, não é uma resposta direta. Tipo, se os exames estão bons, você vai conseguir. Se os exames estão ruins, você não vai conseguir. Eles são só uma ajuda a mais pra você, enfim, surfar aí na decisão de que vou ter filho agora, vou congelar agora ou vou esperar mais tempo. Ele é uma das coisas que vai entrar aí nessa equação pra você tomar esse tipo de decisão na sua vida. Então, a primeira coisa é quanto que eu iria fazer esses exames. Eles são exames de fazer, de rotina em algum momento da vida? Não. A pesquisa da reserva ovariana só deve ser feita se faz sentido você pensar nisso agora. Ou seja, se você tem condições de engravidar com 35 anos, você já tá casada, tal, tá tudo bem, mas você gostaria de postergar um pouco isso pra 38. Talvez seja interessante fazer esses exames, porque se eles já não estiverem muito bons, isso pode ser uma dica que pode te levar a antecipar os seus planos de gestação. Ou, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu não tenho parceiro, eu não quero ter filho sozinha, então eu não vou fazer um tratamento sozinha, mas eu quero ter filhos no futuro. Então, você pode fazer uma pesquisa de reserva ovariana pra decidir, de acordo com o número que dá ali, se você, por exemplo, vai querer congelar óvulos ou não. Inclusive, tem vídeo aqui sobre congelamento de óvulos também, e lá no TikTok tem uma playlist do meu diário de congelamento. Eu fiz dois congelamentos em 2023 e contei pra vocês no dia a dia lá do tratamento, como que foi o meu segundo tratamento. Então, você só vai fazer esses exames se esse tipo de assunto, de tipo, como estão os meus ovários, eu quero engravidar, mas eu não vou engravidar agora, será que eu congelo óvulos, será que eu posso esperar mais tempo, você só vai pensar em fazer esses exames se esse é um assunto que está presente na sua vida. Se você, por exemplo, sabe que você não vai congelar óvulos, tipo, eu não quero congelar, ou eu não tenho condições de congelar, e eu não tenho condições de engravidar agora, talvez não seja interessante você fazer. Porque daí você vai fazer ele dando normal, ou ele dando alterado, você não vai tomar nenhuma decisão, porque por outros motivos você já não tomaria essas decisões. Enfim, então a primeira decisão, a primeira questão é se você faz ou não faz os exames, baseado nisso que eu falei. E quais são esses exames? O exame de sangue, que é o hormônio antibileriano, ele é um hormônio produzido pelos folículos do ovário, e ele está maior quanto maior a sua reserva ovariana. Então, se você faz um antibileriano e ele dá baixo, você poderia pensar que você tem uma baixa reserva ovariana. Mas qual é o problema? Existe uma variedade de normalidade muito grande. Mulheres de 35 anos podem ter um antibileriano de 2,0 e ser normal, mas também podem ter um antibileriano de 8,4 e ser normal, ou um antibileriano de 1,5 e ser normal. Então, enfim, ele não é um exame super preciso, mas a questão é que se ele dá muito baixo, isso sim é um sinal de alarme. Tipo, nossa, se agora com 35 está baixo, a tendência é que a cada ano ele caia mais, e isso pode denotar para você uma dificuldade de engravidar no futuro por causa de uma baixa reserva ovariana. Só que, na verdade, o antibileriano, ele não tem uma relação direta com a sua capacidade de engravidar naturalmente. Esse exame, ele foi desenvolvido e foi estudado para conseguir prever como que essa mulher iria responder a um estímulo ovariano artificial, tipo a um congelamento de óvulos ou a uma fertilização in vitro. Então, existe sim essa relação vista em estudos de que mulheres que têm um antibileriano maior respondem melhor ao tratamento de reprodução assistida. E mulheres que têm um antibileriano menor são menos respondedoras, respondem pior a um congelamento de óvulos ou a uma fertilização in vitro. Só que a gente usa disso para inferir de que talvez ela tenha dificuldade de engravidar natural também, mas isso não é verdade sempre. Então, eu conheço pessoalmente, assim, não é nem como médica, mas das minhas colegas e amigas, eu conheço dois casos de mulheres que tinham uma 31 e a outra 35, ambas com antibileriano de 0,5, e que fizeram esse exame para ver como que estava, se assustaram com o resultado, porque era um valor baixo, e decidiram antecipar planos de gestação, e as duas engravidaram em dois meses. Então, assim, um antibileriano baixo, teoricamente, significa que você responde pior a um tratamento de reprodução assistida. Isso não quer dizer que você não conseguiria engravidar naturalmente. Então, esse é um motivo pelo qual talvez seja interessante. Se você está na dúvida, se você engravida agora, se você já é casada, já tem um parceiro, ou engravida daqui a dois, três anos, e você faz um antibileriano que está baixo, talvez isso vá ser importante na sua decisão de antecipar os seus planos. O segundo exame que existe para ver a reserva ovariana é um ultrassom transvaginal, mas não um ultrassom qualquer, tem que estar escrito no pedido, ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais. No nosso ovário, existem folículos que são tipo cistinhos com água, que são a casinha dos óvulos. Um ovário jovem com uma boa reserva ovariana tem mais folículos, e um ovário com uma baixa reserva ovariana tem menos folículos. Então, se você faz um ultrassom com contagem e ele dá menos do que 10 folículos na somatória dos dois ovários, isso é um exame de baixa reserva, um exame alterado. Enquanto que se você tem uma contagem maior do que 10 na somatória dos dois ovários, é considerado um exame normal. Então, geralmente, quando as mulheres vão fazer pesquisa de reserva, é pedido esses dois exames juntos, e analisando a idade dela, com os planos dela, com os resultados dos exames, que é feito uma orientação, uma avaliação, assim, da situação, e ela vai decidir frente à junção desses resultados, o que ela vai fazer frente às opções que ela tem naquele momento. Eu tô falando aqui de forma geral, mas é muito importante que se você tem um resultado de antimileriano e de contagem de folículos, você converse com o seu médico, porque tem várias outras coisas que também vão entrar nessa decisão pra te dizer se a gente acha que a sua reserva tá normal ou não. Então, precisa ser avaliado caso a caso, com o seu histórico de gestação, a sua idade, outras possíveis doenças que você tenha, e se você tem parceiro ou não, se você tem possibilidade de congelar ou não, enfim, tem vários fatores que a gente avalia nessa avaliação. O ultrassom com contagem de folículos é um exame que pode ser realizado no SUS, se você tiver dentro de um contexto de reprodução assistida, mas o antimileriano, ele não tem no SUS, e o antimileriano não é coberto pelo convênio. Então, mesmo quem tem convênio, se quiser fazer um antimileriano, você vai ter que pagar particular, porque a ANS, que é a agência de saúde dos convênios, que cobra e que decide o que os convênios cobrem ou não, ela não considera a infertilidade como uma doença que deve ser tratada pelos convênios. Então, todo tratamento de congelamento de óvulos, de reprodução assistida, não é coberto por convênios, a não ser casos muito específicos, tipo quem tem câncer e tal. E no SUS existem alguns serviços que fazem isso, mas é bem difícil de achar, infelizmente, e geralmente tem filas muito grandes e várias condições, tipo você tem que ter até não sei quantos anos e tal, mas enfim, é algo que o quanto antes você vê, se você tem esses planos, se você tem condições de congelar, ou se você quer muito ser mãe, ou se você tem algum fator de risco para ter uma baixa reserva, tipo já fez algum tratamento que possa prejudicar os seus ovários, enfim, tem coisas mais raras assim, mas que podem prejudicar a sua reserva. É interessante que você discuta com o seu médico se você tem indicação ou não de fazer essa pesquisa. E por último, eu quero dizer que independente do resultado dos seus exames, é considerado pela ciência que a idade da mulher é um fator independente dos exames para a reserva ovariana. Então, mesmo se você tem 35 anos e os seus exames estão ótimos, isso não quer dizer que a sua reserva ovariana vai sim cair em uma velocidade maior a partir dos 35 anos. Então, se você está num contexto de eu tenho filho agora ou eu espero dois anos, mesmo se seus exames estão normais, talvez a indicação sempre você tenha ter filhos agora, principalmente após os 35 anos. Enfim, é claro que isso, a gente está falando apenas do ponto de vista biológico dos ovários e existem mil fatores para você decidir se você vai ter filho ou não, mas o que eu quero deixar claro é que mesmo se você faz uma pesquisa e ela dá ótima, isso não quer dizer que é seguro você esperar X tempo, porque a gente não tem essa resposta, na verdade, não tem nada de exame que você possa fazer, que eu vou falar assim, ah, fique tranquila, pode repetir daqui a três anos. O que eu posso dizer é assim, olha, com as ferramentas que a gente tem, aparentemente está tudo normal, mas independente de estar tudo normal, a partir dos 35 anos acontece essa queda de fertilidade, que não quer dizer que você não vai engravidar, mas quer dizer que estatisticamente a população tem mais dificuldade quanto mais idade a mulher tem. E isso é uma coisa que eu explico em mais detalhes nesse outro vídeo que eu falei de idade da mulher e fertilidade, que está aqui no card, então assistam ele quando vocês acabarem esse aqui. Espero que tenham gostado, se vocês tiverem dúvidas específicas, podem deixar aqui embaixo, ou até contar a história de vocês, se vocês estão passando por esse momento, que às vezes a história de uma pessoa pode ajudar na decisão de outra. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.